Toma cuidado com esse problema aqui, tá? Se f de x é igual a menos x ao quadrado mais 10, qual é o valor de f de 3? Gente, calcular o valor de f de 3 é muito fácil, é só você voltar na função e todo lugar que tiver x trocar por 3. Mas qual que é o perigo aqui, a pegadinha? Tem esse menos aqui. Muita gente acha assim, ah, já sei, esse menos vai estar elevado ao quadrado, vai virar mais. Cuidado, quem está elevado ao quadrado aqui é só o x. Então, na hora que eu faço f de 3, fica menos 3 ao quadrado mais 10. Então, vai ficar f de 3 igual... Aqui você tem que fazer a potência primeiro, 3 ao quadrado é 9. Mas como ele está acompanhado de menos, vai dar menos 9, mais 10. O que é que dá o f de 3, então? Vai ser 1, resposta letra A. E se você gostou dessa dica, compartilha ela aí com seus amigos.